A CIDADE NO BRASIL Como a inspiração na arte se aproxima da experiência de esclarecimento Eu não pretendo dizer que todos vocês que praticam precisam ser artistas para praticar o Zen Mas existe na arte algo que é muito necessário na prática E é algo que todos nós temos potencialmente Que é intensa sensibilidade Alguns artistas não são necessariamente muito criativos Mas eles são muito bons tecnicamente Seja na música, teatro, dança Qualquer forma de arte Aquele artista é muito bom tecnicamente Ele é impressionante tecnicamente Mas falta ele E eu já vivi, convivi, eu já fui Eu já lidei com arte durante toda a minha vida Então eu já convivi com pessoas Conheci pessoas Que eram artistas Muito bons artistas Mas eles não eram criativos Eu me lembro particularmente de um Numa época em que eu fazia música E participava de uma banda Eu era jovem E nós queríamos chamar um músico que tocasse fagote É um instrumento de sopro Nós queríamos criar uma sequência Um solo E havia um rapaz Que um dos membros do grupo conheci Ele era muito bom Tocando fagote Que é basicamente um instrumento clássico Mas uma coisa muito interessante Acontecia com ele Quando nós colocávamos a partitura De uma música para ele Ele pegava a partitura E lia a partitura imediatamente E era muito bom Mas teve um momento que o nosso Um dos nossos membros Tirou assim a partitura E falou assim Agora cria alguma coisa aí Faz um solo Cria um solo Tenta ver alguma coisa legal Para você fazer A gente tem tempo Pode fazer Ele falou Olha, eu não consigo Eu não consigo criar Eu preciso de uma partitura Preciso que alguém faça A música Para que eu possa tocar Eu mesmo não consigo Imaginar Ou criar um solo Para fazer E no zazém também existem Pessoas que são assim Eu conheci também algumas O que significa isso? Significa pessoas que são muito boas Em fazer zazém Há muitos anos Eu era muito jovem Eu fiz uma prática E tinha um rapaz Era um retiro Não era zen Mas a prática era semelhante Era uma diana E havia um rapaz Que ele ficou Ele ficou duas horas seguidas Fazendo a prática Meditação sentada Ele não moviu um músculo Por duas horas Era realmente impressionante Eu observei aquilo E falei Muito interessante isso Mas aos poucos À medida que o tempo passava Eu comecei a observar E mais tarde Eu até conversei com um rapaz E ele era um garoto Muito vaidoso Ele era um garoto Forte Fisicamente Bem preparado E o que eu percebi É que dentro do contexto Da nossa prática lá Havia muita gente E havia muitas meninas Então ele gostava De fazer aquilo Porque impressionava As pessoas Principalmente as meninas Bonitas Que vinham falar com ele Ah, como é que você Pratica bem E aí ele começava ali A conversar com as moças Ou seja, ele não tinha nada Ele não era uma pessoa Que tinha uma profundidade Mas fisicamente Ele conseguiria ficar Em Zazen Por duas horas Absolutamente imóvel Então era um feito físico Não era um aprofundamento Da consciência Ou da mente A arte em si Para quem é artista Pode ser um elemento Que ajuda a entrar em contato Com a experiência contemplativa Com mais intensidade Embora isso não seja uma garantia Porque se fosse assim Todos os artistas Já seriam praticamente budas E certamente eles não são O que realmente aproxima A arte e a prática É a necessidade Imperiosa de todos nós De libertar a nossa sensibilidade Valorizar a capacidade Que nós temos De não raciocinar demais E sentir Emocionar mais No bom sentido do termo A prática Como o Gensho Sensei explica A prática feita com constância Tende a levar naturalmente As pessoas a uma experiência De diminuição Dos ruídos mentais Que fazem parte Da nossa natureza A prática Ela precisa De sensibilidade Senão vocês vão se tornar Muito bons Em fazer o Zazen Mas Além disso Mais nada A experiência Durante o Zazen É sempre De um Inicialmente Durante Durante muito tempo Aí depende de cada um Pode ser Vários meses Vários anos A prática Zazen É sempre um confronto Entre as nossas energias De hábitos Viciadas Os nossos padrões De percepção Que não são saudáveis E a necessidade De superar Esses padrões Para conseguir Ir à frente Na experiência De esclarecimento E como eu sempre falo Essa é a contradição Do Zazen Nós sentamos Ignorantes de nós mesmos E ignorante De nós mesmos E enquanto nós sentamos Nós precisamos Encontrar De alguma forma A clareza Nós sentamos Cegos Sobre a nossa Real natureza E ao sentar Nós precisamos Aprender a abrir Abrir os olhos Abrir os olhos Abrir os olhos Da mente Ir além Dos limites De nossa Identidade pessoal Da nossa Pessoalidade Atingir o A experiência A experiência Que nos Ense chama De não eu Eu costumo Traduzir como Transpessoalidade É como nós Quando nós vamos Além Do nosso eu Expandimos A nossa capacidade De percepção Além dos limites Das nossas Opiniões Dos nossos Conceitos Dos nossos Padrões De personalidade Dos vícios De julgamento Dos vícios Emocionais Não saudáveis Então O Zazen Existe Uma espécie De caricatura Uma história Em quadrinho Assim Que surgiu Rodou muito Na internet Nas redes sociais Era uma figurinha Sentada em Zazen E aí Aparecem Demôniozinhos Três Demôniozinhos Que ficam Ali em cima Dele Esse é o primeiro É o primeiro quadrinho É o segundo quadrinho Os demôniozinhos Lá perturbando E no terceiro quadrinho Os demôniozinhos Estão aconchegados No colo Da pessoa Em Zazen E com carinha Feliz Isso me lembra Muitos ensinamentos Do Thich Nhat Han Porque ele fala Muito isso Ele fala Isso eu sempre achei Muito estranho Quando eu lia Ele falava Na prática Nós temos que aprender A encarar A nossa raiva E abraçar A nossa raiva A nossa vaidade O nosso orgulho As nossas ignorâncias Nós precisamos abraçar Essas Essas experiências E sentimentos Eu sempre No início Eu sempre achei assim Mas abraçar Como assim? Eu não entendi E com o tempo Eu praticando Na escola do Thay Eu comecei a compreender O que ele quer dizer Nós não rejeitamos Quem nós somos Inclusive Os monstros Que nós temos Não é assim Que nós vamos Transformar E curar Esses monstros É com a sensibilidade A sensibilidade De saber Encarar Esses monstros E ao invés De querer Rejeitá-los E fingir Que nós não somos Esses monstros Nós finalmente Abraçamos eles E quando abraçamos Os nossos monstros Eles se aconchegam Em nós Eles deixam De ser monstros Eles se tornam Uma parte Saudável De nós Eles mostram O outro lado Desses Deles E a raiva Se transforma Em amor A ansiedade Se transforma Em paciência O orgulho Se transforma Em humildade E por aí vai Essa é a dinâmica Que nós precisamos Ter Durante o Zazen Não só o Zazen Como técnica Mas a atitude Zazen No nosso dia a dia Que eu sempre Procuro ensinar Que o Zazen Também é Para ser praticado No nosso cotidiano Então o Zazen De certa forma É uma forma De arte Nós estamos Tentando criar Em nós mesmos Uma obra de arte Algo que depende De sensibilidade De técnica De determinação De esforço De trabalho Tudo isso existe Na arte Eu me lembro Que eu falei Aqui uma vez Que o Carlos Drummond Falava que Para fazer Uma poesia Você precisa De 10% De inspiração E 90% De transpiração Nenhum poema Nenhuma poesia Sai fácil A inspiração Vem Mas aí Vem a hora De você Construir As palavras Construir O ritmo Das frases Isso é um esforço Isso é um trabalho Assim como Numa pintura Numa obra musical E etc O Zazen É uma forma De trabalho De arte E todos vocês De certa forma Afinal de contas São artistas Quando praticam O Zé Talvez alguns De vocês Não tenham talento Para desenhar Ou cantar Mas não precisa No caso Do Zazen O que é necessário Vocês possuem Essa capacidade De sentir Não rejeitar Aprender a compreender Sem racionalizar Aprender a experimentar Sem julgar Ah, isso aqui eu quero experimentar Isso aqui eu não quero experimentar, não Para que realmente a experiência Zazen A experiência contemplativa Se estabeleça Vocês não podem rejeitar nada Mas vocês também não podem se apegar a nada Vocês precisam apenas viver 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 Experimentar É por isso que na técnica Zazen Nós sempre dizemos Durante o Zazen Se vier um pensamento Não lute com ele Apenas observe Não tente se prender ao pensamento Porque quando nós nos prendemos ao pensamento Nós também nos perdemos no pensamento E aí vem outro pensamento E outro pensamento E quando nós vamos ver Nós estamos distraídos Esquecemos que nós estamos sentados E vamos ter que começar tudo novamente Então toda a estrutura Do Zazen Realmente Eu como artista Eu digo que realmente se assemelha a uma obra de arte Exige tempo Exige cuidado Durante um tempo o trabalho vai frustrar muito Eu não estou gostando Não estou gostando A prática não está boa A prática não está boa De repente você começa a perceber alguma coisa E consegue fazer isso funcionar melhor É muito parecido com uma criação artística E a vantagem é que o Zazen Não é como a obra de arte em que você termina E vai ter que começar outra A obra de arte do Zazen A experiência de consciência De plena consciência É algo que você refaz Mas sempre Na mesma tela Que somos nós Você não pega uma outra tela Uma outra folha de papel É sempre a mesma tela A mesma folha de papel A mesma partitura Então sim É possível criar muitas aproximações Entre o Zazen E a arte no sentido mais amplo do termo O caminho Que nós precisamos Construir Na prática E no exercício do Zazen Em nossas vidas É um caminho que é sempre feito Com aprendizagem e renovação Vocês nunca vão falhar Realmente Fazendo o Zazen Porque vocês sempre têm a oportunidade De começar novamente Então não há falha É como na prática Zazen Que o Gensho Sensei ensina muito Quando nós vamos fazer As cerimônias E às vezes a gente comete erros No Seixim eu caí no chão Uma vergonha total Mas o cair no chão Que eu caí Durante a cerimônia do Seixim Do inverno Do Daizen Aquele cair Se tornou parte da cerimônia Os erros Acabam fazendo parte Porque na cerimônia Zen Não dá para você voltar para trás Se começar de novo O que você faz Vira experiência Já na nossa prática de Zazen O começar de novo Significa você simplesmente saber Resgatar a experiência que você teve E aprimorar Daí para o diante Com sensibilidade A nossa experiência contemplativa Sempre se tornará Cada vez mais rica Valorizem o que vocês experimentam no Zazen Não recusem nada Não tentem fugir de nada Não adianta de qualquer forma Porque o que vocês vivem no Zazen É vocês São vocês O que você vive é você Não tem como fugir disso Aprenda a enxergar A viver A abraçar E a transformar o que não é saudável No que é saudável Como é dito no Zen Transformar a lama Numa flor de lótus Muito obrigado Aprenda a enxergar Aprenda a enxergar Aprenda a enxergar